Olá, crianças do segundo ano! Vamos com mais uma aula. Hoje é 23 do 6, nossa aula de língua portuguesa sinônimos. Sinônimos são palavras com sentidos semelhantes, como por exemplo, carro, automóvel, bonito, belo, contente, alegre. Então, vamos acompanhar aí as frases. O carro é vermelho, o automóvel é vermelho. Mudou o sentido dessa frase? Não, estamos falando do carro, estamos falando do automóvel. Então, temos aí sinônimos. A menina está alegre, a menina está contente. Mudou o sentido da nossa frase? Não, então temos aí sinônimos. Alegre e contente. O rapaz é bonito, o rapaz é belo. Mudou o sentido dessa frase? Temos aí sinônimos. Belo e bonito. Então, você vai para a página 45, responder e depois voltamos para você conferir as suas respostas. Você pode responder. Então, vamos lá conferir a sua resposta da primeira questão. Ela pediu para você pintar da mesma cor as palavras que são sinônimos. Então, temos aí... Questionar é o mesmo que perguntar. Brincadeira é o mesmo que diversão. Calmo é o mesmo que tranquilo. Carinho é o mesmo que afeto. Longe é o mesmo que distante. Então, você acompanhou aí? Agora, vamos para a segunda questão. Agora, vamos para a segunda questão, que no caso a palavras, você iria encontrar as palavras que são sinônimos das palavras que estão destacadas nas frases. Então, temos a frase da letra A. Encontrar é o mesmo que achar. Letra B. Mal é o mesmo que ruim. Letra C. Calmo é o mesmo que tranquilo. Letra D. Após é o mesmo que depois. Letra E. Caminhar é o mesmo que andar. Letra F. Organizar é o mesmo que arrumar. E letra G. Devagar é o mesmo que lento. Então, foi esse o resultado que você encontrou no seu caça-palavras. Agora, na página 46, essa é a atividade que vou deixar para vocês. Nossa aula fica por aqui, crianças. Um beijinho e até a próxima aula. Tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto